Bem-vindo ao Clio Vlog. Deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve rapaziada, bem-vindo ao Clio Vlog. Só queria compartilhar com vocês o que a gente recebeu. Cara, que legal, muito legal. Quero agradecer muito a Luxcar por ter visto o nosso vídeo. Que entrou em contato pelo vídeo da Vanessa lavando o carro com o shampoo da Luxcar. Quero agradecer muito pelo contato, pelos brindos aí que enviaram. Agora vamos abrir junto pra poder ver o que eles mandaram aí pra nós. Quero agradecer também aí os Correios por atrasar mais uma encomenda. E mais umas duas aí que eu tô esperando, que já tá aí mais de um mês pra poder vir e não vem. Uhul! Aí rapaziada. Deixa eu levantar aqui pra não ficar minha cabeça cortada. E aí ó, mandaram o shampoo concentrado. O mesmo que a gente fez o vídeo lavando o carro. Vai ficar aqui no cantinho. Ó, mandou uma cera líquida. Super brilho. Vai ter vídeo no canal mostrando a utilização e ver se é bom, hein. Vamos fazer um videozinho aí, mais um produto pra poder fazer um vídeo pro canal. Ah, que legal. Me rimou. Ó, kitzinho de pano. Ó, esses panos aqui é maior do que o meu. Eu tenho, eu já tinha os do vídeo que eu fiz, que a Vanessa limpou também. É da Luxcar, só que o meu é aquele menorzinho. Ó, esse aqui é aquele panão grande. Ó, muito massa. Tem mais alguma coisa aqui? Tem! Ó, silicone perfumado. Muito bom. Cara, que massa, hein. Pô, show de bola. O que que tem mais aqui? Ahá, tem mais um aqui. Limpa pneus. Pretinho. Alto brilho. Mais um aí pra Vanessa fazer os vídeos. Haha, garota do pretinho. Cara, muito show, hein. Mais alguma coisa aqui? Plástico. Plástico, plástico. Aí, acabou. Aqui, ó, pra dizer que não é, ó, olha só. O meu paninho aí. Tem até no carro, ó. Ó, vamos ver se dá pra ver aqui. Ó, Luxcar. Meio aquele menorzinho. Sempre tem um paninho desse aí dentro do, dentro do carro. Cara, muito legal. Deixa eu ver se dá pra mostrar tudo aqui, ó. Olha só, cara. Que kitzão bacana que a gente recebeu. Show de bola. Quero agradecer muito a Luxcar. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. www.luxcar.com.br Então, lá no site tem muitos produtos. De carro. Tem alguma coisa pra limpeza de tela. Tem muitos acessórios. Eu curto muitos acessórios da Luxcar. Tem cabo de carga. Tem coisa pra suporte de celular. Tem lâmpada. Tem a lâmpada branca que nós estamos querendo faz tempo. Cara, cheiro pra carro. Tem toda a linha de limpeza automotiva. Tem capa. Tem tapete. Cara, tem muita coisa. Tudo que tu pode imaginar pra carro, tem no site da Luxcar. Dá uma olhadinha no site. Vai se surpreender com a quantidade de produtos. A gama de produtos que ele tem pra oferecer. Que eu acho muito legal. Aqui na minha região, aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui em Joinville, algumas lojas aqui, alguns supermercados grandes, tem bastante produto da Luxcar. E aqui é uma marca bastante conhecida. Então, pra quem não conhece, é uma marca voltada pra automotivos. Espero que vocês conheçam aí. Entre lá no site, dá aquela moral também. Pra ver se eles mandam mais produtinhos. Olha só um detalhezinho assim que, às vezes, faz diferença e muita gente não percebe. Mas olha o cuidado que a empresa tem. Cara, eu achei muito bacana, porque a gente tá acostumado a ver aquele código de barra quadrado. Olha só o código de barra. E o formato de carro. Tem esse. Ó, tem aqui, ó, formato de carro também. Vamos ver. Ó, formato de carro. Cara, muito legal. Muito bom quando a empresa, ela se preocupa mesmo em fazer com que a experiência até do... Da embalagem Seja boa pra quem tá consumindo. Cara, muito legal mesmo. Achei interessante, hein? Um detalhezinho aí que, às vezes, faz uma diferença. Com cuidado que a empresa tem com isso. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, Luxcar, por esse contato. Por esses presentes. O canal Janzão Clio Vlog agradece muito. Ah! Não se esquece de deixar aquele curtir. Avaliar esse vídeo. E fazer esse vídeo aí ter bastante visualização. Bastante like. Deixa aquele curtir. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Que agora vai ter mais vídeos mostrando produtos. Beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.